Deus, pra ti canto essa canção, de todo o meu coração, receba no céu meu louvor. Deus, tanta coisa o vento levou, e tudo isso me machucou, e às vezes ainda acentuado. Mãe, isto és o motivo da minha canção, de Cristo não paro, não desisto, não. Voltando até chegar a fim. Deus, se o vento vier por ficar de pé, pois tu és vitalista a força dos meus pés, Se tu está do meu lado, então, eu não desisto, não. Deus, o vento tenta me afastar, pra eu não mais te escutar, e isso me leva a chorar. Mas, tu não me abandonou, eu posso sentir seu amor, dizendo onde eu estou. Mas, tu és o motivo da minha canção, de Cristo não paro, não desisto, não. Eu, se o vento vier por ficar de pé, pois tu és vitalista a força dos meus pés, Sinto estar do meu lado, então, eu não desisto, não. Mas, tu és o motivo da minha canção, de Cristo não paro, não desisto, não. Eu, se o motivo da minha canção, de Cristo não paro, não desisto, não. Eu, se o motivo da minha canção, de Cristo não paro, não desisto, não. Eu, se o motivo da minha canção, de Cristo não paro, não desisto, não. Meu Deus, 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 Deus. Amém. Amém.